Música Você está assistindo o Tretanews, então vamos direto para as notícias! O PewDiePie mudou seu avatar do canal para uma foto da Marina Joyce. Depois disso, a própria Marina tuitou pra ele, Você é uma alma bonita. Enquanto isso... Em um torneio de Super Smash, um jogador ficou tão nervoso ao perder Que tacou o controle no chão e gritou de raiva. Tudo foi transmitido ao vivo em uma live stream. Confira! E também é notícia! O vídeo do Patife chamado Fui assaltado jogando Pokémon GO de noite na rua. Acabou gerando um grande fordúncio por não ser real. Ele não foi assaltado de verdade. O vídeo foi uma brincadeira. Parte do público reclamou bastante e disse que isso foi clickbait. É possível reparar também que o número de deslikes ficou bem acima do normal. Algumas pessoas ficaram tão revoltadas que disseram que iam denunciar o vídeo. O Patife comentou sobre a polêmica em seu Twitter. Sobre o vídeo de Pokémon de hoje. Galera que curte meu trampo deu risada. Ficaram aliviados que a parada do assalto foi zoeira e tals. Galera que queria ver eu sendo assaltado foi retear. Malandro, você entrou no vídeo pra me ver sendo assaltado? Já vai tarde e embora do canal. Sobre denunciar? Teve um assalto no vídeo, ué. Pode ter sido zoeira, mas teve. Sim, o título foi pra chamar atenção sim. Foi pra pegar view sim. Mas apresentei um conteúdo, uma encenação, musicalizei, tinha uma crítica. O canal do Porta dos Fundos é repleto de gente encenando. Só por isso os títulos são enganação? Enfim, só pra falar que tenho ciência do que fiz. Achei que a crítica e a piada valeriam. E também é notícia! O Castanhari do canal Nostalgia também postou um vídeo que gerou um fuzuê. Ele fez um musical sobre o lançamento do Pokémon GO no Brasil. O vídeo foi bem recebido pela maioria. Mas algumas pessoas acharam a cena final em que o boneco de Castanhari sem forca muito pesada. E reclamaram nos comentários. Confira alguns deles. O final foi desnecessário. Não precisava desse final. Desnecessauro. Mano, exagerou no final. Não estou xingando. Castanhari não comentou sobre o assunto. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima!